Muito boa tarde, senhores vereadores, a nossa assessoria legislativa e jurídica, quem nos acompanha pela TVL, boa tarde, vamos dar início a mais uma sessão da CCJ na Câmara de Vereadores por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Eu consulto, senhores vereadores, para a dispensa da leitura das atas da reunião ordinária do dia 20 de fevereiro e das reuniões extraordinárias de 20 e 22 de fevereiro, encaminhadas por e-mail aos senhores. Então, vou recolher aqui a assinatura dos senhores, dando sequência aqui. Quero encaminhar, para parecer jurídico, o Decreto Legislativo nº 1020. Projeto de Lei Ordinária 7.628. Seja bem-vindo, vereador Adriano. O Projeto de Lei Ordinária 7.629. Projeto de Lei Ordinária 7.630. Subicitação de parecer. Nós temos uma série de projetos que conferem a Comenda Municipal do Mérito Comunitário Joel Bernardes a diversas pessoas. Eu gostaria, então, de iniciar aqui a votação, passando o projeto nº 1021, de autoria da mesa diretora, para o vereador Caminha, que é a relatora DOC. Vai ler um por um, a gente pode fazer assim... Ou então, fazemos... Eu leio todos os nomes? Não faço sugestão de todos eles. Não lê nome. Tá, já é. Então, não lemos os nomes só. Então, passamos... Sim, só manifestar os nomes. Podemos manifestar o voto favorável, de forma englobada, todos eles. Ok. Então, votamos de forma englobada. Todos os vereadores já receberam seus gabinetes? Sim. As propostas estão em caminho para que se colham as assinaturas. Justiça. Esse aqui, não vai fazer encaminhamento? Sim. Já podemos encaminhar para parecer jurídico, não é? Tá. Já foi, não é? Já foi, então tá. Tá bom. Joia. Então, aqui, vamos dar início aqui à análise dos projetos com parecer jurídico. Em caminho ao vereador relator, o projeto de lei de número 7.626, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos lá. O parecer não padece do projeto de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica, versando o presente projeto de lei sobre matéria orçamentária. Seria como recomendável que a coordenação executiva financeira e custos de diretoria financeira, por solicitação da Comissão de Finanças e Orçamento, realizassem um exame a respeito da regularidade orçamentária e financeira do presente projeto de lei. Não precisa nem fazer a leitura, ou enfim, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como sou relator adoc, o meu voto aqui é favorável. Senhora Milano, são R$ 19 mil. Deixa eu ver aqui. Voto favorável. R$ 19 mil. É isso aí? Espera aí. Não. Não. R$ 19 mil, é isso aí? Favorável também. Voto de forma favorável. Encaminho ao vereador relator o projeto de decreto legislativo, número 1019, de autoria do vereador Ailton de Souza, que altera e acrescenta dispositivos no artigo 4 do decreto legislativo 960, de 14 de novembro de 2017. Bom, presidente, o projeto que ele acrescenta o dispositivo no artigo 4º seria a comenda constituirá uma medalha de metal, tendo gravados na face principal, e daí tem o parágrafo único, o homenageado no ato da entrega da comenda será concedido pela Câmara Municipal o diploma de mérito alusivo à destinação. Não padece de vício, por tudo exposto, o projeto não apresenta vício de ilegalidade orgânica e inconstitucionalidade. Então, eu faço o meu encaminhamento de voto também favorável. Também voto favorável. Voto favorável. Acompanho o voto favorável. Em caminho ao vereador relator o projeto de lei nº 7.616, de autoria do vereador Adriano Pereira, que instituiu a Semana da Cultura Germânica no município de Blumenau. Bom, presidente e mais vereadores, esse projeto de lei de autoria do vereador Adriano instituiu a Semana da Cultura Germânica no município de Blumenau. Nós temos aqui o parecer jurídico, onde ele fala, por todo exposto, parece o projeto de seguintes vícios de natureza parcial. Ah, o parágrafo segundo. Já encaminhei as correções. Já foi feito, já? Ah, está aqui. Emenda corretiva. Corrigiu os vícios. Já foi? Isso. Agora está constitucional. Ah, então foi encaminhado o autor, que apresentou a emenda. Está arrasando a natureza, não vinculativa, nem afronta a separação da harmonia entre os poderes municipais. Então, este projeto, tendo em vista que os vícios formais de ilegalidade foram todos regulares, eu faço o encaminhamento aqui de voto favorável. Também voto de forma favorável. Muito embora eu entenda que não exista só uma semana de cultura germânica, no meu ponto de vista. Se o vereador permitir, se eu não me engano, existe a Semana da Cultura Alemã, não a germânica, que, no fundo, é a mesma coisa, que é celebrado na semana do dia 25 de julho. E eu acho que vale a pena nós olharmos com mais acuidade, até para não termos duas datas, que são absolutamente a mesma coisa, com nomes diferentes no município de Blumenau. É o que ficou comum. Aqui a gente vai votar, obviamente, a constitucionalidade, então é constitucional, mas eu gostaria só de, a posteriori, gerar esse debate, essa conversa, para que não façamos duas semanas com absolutamente o mesmo objetivo, mesmo porque a Fundação Cultural Blumenau tem uma programação extensa nesse período de julho, que é naquela semana, dia 25 de julho, para não que ficam sobrepostas as duas datas, a germânica e a alemã, que, no final, é a mesma coisa. E aqui a ideia é que seria na segunda semana do Oktoberfest, não é? Na verdade, tem as justificativas diferenciadas do projeto que a V. Exª cita, e também possibilidade de ampliação de parcerias na questão da divulgação, de interação dentro desse projeto. Talvez uma emenda depois. Eu voto de forma favorável, entendendo que o projeto é constitucional, e a ressalva que eu tenho a fazer, obviamente, faz posteriori em momento adequado e oportuno. Dando continuidade à análise e votação dos projetos, eu encaminho ao vereador relator o projeto de lei nº 7.619, de autoria do vereador Marcos da Rosa, que denomina, de Félix Cristiano Tai Júnior, à Praça de Empreendedor, localizada no bairro Itopava Norte. Bom, o presente projeto parecer jurídico regular em seus aspectos formais e materiais, a nomeação no espaço público destinado à apreciação da atividade pública, ainda que tal espaço seja de propriedade particular, é situação em contradice nesse município. Então, ele é favorável, o parecer sendo favorável, dessa forma, também faço encaminhamento de voto favorável. Da mesma forma, sigo o voto do relator e voto de forma favorável. Voto favorável. Acompanho o voto de forma favorável. Encaminho o projeto de lei de nº 7.628, de autoria do vereador Adriano Pereira, que autoriza o Poder Executivo a instituir incentivo fiscal para a construção de edificação vertical destinada ao estacionamento de veículos no município de Blumenau, ao vereador relator. O presente projeto tem como objetivo, o óbvio, como já bem diz o nome, o Executivo a instituir incentivo fiscal. O parecer jurídico, ele fala, que ele faz a sugestão de troca na nomenclatura no que diz respeito ao incentivo fiscal para estímulo fiscal. Eu não sei se já foi feita essa correção. Gostaria que fosse feita. É? Então, a gente retira da pauta para fazer essa correção, para não ter nenhum tipo de problema. Para corrigi-lo, eu acho que é importante ele seguir em frente, tornando ele constitucional, para que haja esse estímulo, que seja, obviamente, posteriormente, incentivo, para que a gente tenha uma luz aí na busca de soluções para o problema da falta de estacionamento no município de Blumenau, em especial na área central do município. Caminho ao vereador relator, projeto de lei número 7.616, de autoria do vereador Alexandre Matias, que declara de utilidade pública o motogrupo Sem Pressa. 13, não é? Não, 16. Ah, está, não. Então, eu fiz o encaminhamento errado aqui, desculpe. Declaro de utilidade pública o motogrupo Sem Pressa. Todo exposto do projeto possui vício material sanável em razão de seguintes situações. É controverso o funcionamento? Eu pediria, me desculpe, relator, pediria, então, para fazer as devidas alterações do projeto para que fique totalmente dentro da legalidade. Com vista, com vossa silência. Perfeito. Vistas ao... Vistas ao vereador Alexandre. Matias, o autor, para corrigir eventual vício. Em caminho, neste momento, ao vereador relator, o projeto de lei número 7.614, de autoria do vereador Adriano Pereira, que proíbe a discriminação em elevadores e determina providências conexas no âmbito do município de Blumenau. Bom, o presente projeto, ele apresenta um parecer jurídico de vício formal sanável em razão da ausência de competência legislativa. O detalhamento é mencionado abaixo. A mera atribuição dos poderes para regulamentar o acesso às áreas condominiais é típica matéria de direito civil, atraindo a competência legislativa privativa da União. Da mesma forma, vereador, se me permite, a possibilidade da correção já está sugerida ali, eu gostaria que fosse feita para... Então, a gente já faz o encaminhamento. E caminhe-se ao vereador, para que possamos avançar no projeto, na constitucionalidade dele. Tá bom. Duas boas-vindas ao vereador Bruno Cunha, seja bem-vindo ao CCJ. Eu já solicito que a Vossa Excelência assuma o seu cargo de relator, que estava sendo brilhantemente conduzido pelo vereador Casinha. Muito bem-vindo, vereador Bruno Cunha. Presidente, só registro aqui. Peço desculpa, porque estava em reunião com a questão partidária, acabei me atrasando. Seja bem-vindo. Dando continuidade à nossa reunião da comissão do CCJ, eu encaminho ao vereador relator, vereador Bruno Cunha, o projeto de lei nº 7.609, de autoria do vereador Ailton de Souza, que estabelece a obrigatoriedade de afixação de placa em obra pública municipal paralisada, contendo a exposição dos motivos da sua interrupção. Perfeito. Boa tarde a todos. Projeto de lei nº 7.609, autoria do vereador Ailton de Souza, emenda, estabelece a obrigatoriedade de afixação de placa em obra pública municipal paralisada, contendo a exposição dos motivos de sua interrupção. Foi, inclusive, o projeto que eu pedi vistas na semana passada. O vereador Ailton chegou a conversar alguma coisa com a procuradoria, porque ele me falou que ele tinha uma discordância, quer conversar, não? Não estabeleceu. Então, eu vou seguir, na verdade, aqui o procedimento que a gente dá, uma vez aqui, relatando, que coloca, vou parecer aqui da casa, coloca com vício formal sanável em razão de ausência de competência legislativa, vício ocorre nos determinados parágrafos, e, através da apresentação de emenda, não é? Insanável, não é? Não, insanável. Insanável. Estou confundindo. Insanável. Como entende de forma insanável, eu vou usar o critério para todo mundo. Então, acho que o vereador depois consegue, através das indicações, entre projetos, trabalhar isso via o executivo, meu voto vai ser contrário. Da mesma forma, voto de fora contrário. Vou votar favorável, por discordar do parecer jurídico, entender que nós, vereadores, aqui não podermos apresentar um projeto que visa transparência, isso aqui é transparência pública, quando obras no nosso município estão paralisadas, eu acho nada mais correto, nada mais justíssimo, do que lá também, além da placa que muitas vezes está destoando, do que lá está previsto, e não está sendo concretizado, ter o motivo de por que isto está ocorrendo para aqueles que pagam os seus impostos no município, que pagam a execução dessas obras, e é mais do que justo saber o porquê das obras estarem paralisadas. Eu acho ridículo o parecer, me desculpa, discordo e voto favorável. Eu vou votar de maneira contrária, até porque sou advogado e legalista, e entendo que cada poder tem um poder legislativo, executivo, e o judiciário tem suas esferas e suas competências. Como ela é uma atribuição exclusiva do poder executivo, nada do que um encaminhamento, inclusive dessa casa, e aqui fica a título de sugestão, para que a gente possa, através da transparência, fazer esse encaminhamento. O que a gente não pode, no meu ponto de vista, é estar adentrando na esfera que não é a nossa, que é só a legislativa. Por isso, voto de forma contrária. Quero em tempo, presidente, parabenizar o vereador pela iniciativa, o vereadorito, e que faça, anteprojeto, faça tudo que tiver em seu alcance, para que não morra essa ideia aqui na CCJ, aqui nesta reunião da tarde de hoje, para que possa, de alguma forma, ter êxito essa iniciativa. Eu acho que é muito importante ter êxito em uma iniciativa como essa no município do Menal, inclusive exemplo para outros municípios. Parabéns, vereadorito. Acompanho o voto do relator, votando de forma contrária ao projeto, por atentar ao parecer jurídico e, por ser insanável o vício que ele contém, encaminhando, então, o projeto ao arquivo. Dando continuidade, encaminho ao vereador relator o projeto de resolução número 560, emenda número 131 ao regimento interno. A autoria é a comissão de análise de emendas ao regimento interno, que altera dispositivos do artigo 12 da resolução 403, de 2 de dezembro de 2010. Perfeito, presidente. Projeto de resolução 560, emenda número 131 ao regimento interno, aqui nesta casa. A autoria foi da comissão de análise de emendas ao regimento interno e altera os dispositivos do artigo 12 da resolução 403, de 2 de dezembro de 2010. Vamos sintonizar aqui. O artigo 12, na verdade, dessa resolução prevê que, anualmente, vai de 26 de janeiro a 21 de dezembro em sessão legislativa ordinária. Então, faz alteração em relação à questão do recesso. O parecer jurídico aqui da casa diz que o entendimento já empossado quanto à análise do projeto de resolução tem que o presente projeto, ainda que tenha sido subscrito por um texto dos vereadores, parece, assim, de vício de iniciativa. Isso pelo fato da matéria regimental em questão ter óbvio impacto sobre serviços administrativos internos dessa casa legislativa. É conhecido que o meu critério aqui é mais legal, no sentido de entender que a gente tem que seguir, sim, a ordem jurídica. Portanto, eu vou votar contrário aqui, seguindo o parecer jurídico. Obrigado, Bruno. Da mesma forma, sigo o seu voto contrário ao projeto. Quero aqui justificar o meu voto favorável, também discordar do parecer jurídico, que, desde 2013 até então, eram sempre pareceres constitucionais. Me estranha o parecer deste ano, exclusivamente deste ano, ser inconstitucional. Me estranha. E mesmo contando com um terço aqui do apoio dos colegas vereadores, algo que eu venho aqui apresentando desde 2013, vou continuar insistindo nessa tecla, é meu direito continuar, e com o apoio de alguns colegas vereadores que também entendem, da mesma forma, ser interessante e importante, um exemplo para a nossa Câmara Municipal, que tem aí seus 45 dias de recesso aqui no Poder Legislativo. Nós deveríamos dar o exemplo, inclusive, para outros poderes legislativos do nosso município. discordo que tenha que ser isso a atribuição da mesa diretora, que são quatro vereadores, quando aqui tem o apoio de cinco vereadores na iniciativa da apresentação do meu projeto. E gostaria até de uma justificativa do jurídico da casa, porque em apresentações anteriores, os pareceres eram constitucionais, e esse ano mudou de repente, já que ano a ano eu venho batendo nessa tecla aqui. Inclusive, fiz uma sugestão mais atingível, concordando com algumas questões colocadas pelos servidores desta casa, e colocando agora 35 dias, para ficar um meio termo, não mais. Então, aquilo que a gente desejava inicialmente, anteriormente, que era 30 dias. Até porque o trabalhador comum lá fora, quando ele retorna das suas atividades para o seu trabalho, seja em uma fábrica, em qualquer lugar, no comércio, qualquer atividade profissional, ele retorna no primeiro dia após o trigésimo dia de férias dele para executar na totalidade as suas funções, as suas tarefas que lhe cabem, que lhe competem, que lhe são pagas pelo seu patrão, enfim. E aqui, nosso patrão é o povo, obviamente, nós voltamos, reabrimos, quando abre, reabre a Prefeitura Municipal também, enfim, mas temos que esperar as nossas indicações travadas, requerimentos travados, não conseguimos aprovar as reivindicações da comunidade que se acumulam com as enxurradas, com os problemas de final do ano, início de ano. Eu estou justificando, estou fazendo aqui a apresentação do meu voto, eu tenho que falar por que eu estou votando desta forma, é neste momento que eu estou votando que eu acredito que eu tenha que falar, porque não se discute o voto da CCJ lá no plenário, é aqui, neste momento, que eu preciso falar, dou meu voto favorável, porque, neste momento, peço a compreensão e seria isso, presidente. Muito obrigado. Eu segui no mesmo princípio do vereador Bruno, até por uma questão de também ser da área, a gente apresenta aqui um vício de iniciativa e, pelo parecer não sendo favorável, também voto de forma contrária, muito embora eu não tenha tido férias durante esse período até agora, até porque eu, como vereador, trabalho independente de estar no regimento ou não estar no regimento 24 horas, eu entendo de V. Exª as necessidades dos encaminhamentos, das indicações e requerimentos, mas, por força de parecer jurídico, também vou votar de forma contrária. Só para esclarecer, eu não coloquei aqui que vereadores trabalharam ou não trabalharam neste período. Eu coloquei aqui que somos prejudicados pela não oportunidade de ter na totalidade as nossas funções reestabelecidas no retorno aqui a esta casa e prejudicadas as nossas reivindicações, através de indicações e requerimentos, que, sem exceções, não são aprovadas automaticamente. Então, demoram ainda mais para chegarem às secretarias, ao poder público, a quem cabe resolver as demandas da comunidade dos 35 bairros de Blumenau. Obrigado. Acompanho o voto do relator e, entendo o parecer jurídico, a iniciativa, de fato, não é desses quatro vereadores, então, voto de forma contrária e encaminho o projeto ao arquivo. Encaminho ao relator o projeto de lei nº 1730, que regulamenta a exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros no âmbito do município de Blumenau. Perfeito, presidente. Esse projeto de lei nº 1730, o tema polêmico, ementa, como já lido aqui, que regulamenta a exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros no âmbito do município de Blumenau. Lembrar, inclusive, que esse projeto entrou na casa ano passado e agora que a gente teve, na verdade, a questão do parecer é até por conta do acompanhamento nacional, porque essa é uma discussão que não é só local. Por isso, acho que a gente tem que fazer essa discussão muito detalhada e com muita calma. E eu vou pedir a gentileza, acredito que outros vereadores gostariam também, da gente poder, na verdade, retirar para que a gente possa analisar. Então, vou pedir vista a esse projeto. Vistas ao projeto, do projeto, ao vereador Bruno Cunha. Em caminho ao vereador relator, o projeto de lei nº 7.615, de autoria do vereador Ailton de Souza, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 3º da lei nº 7.915, de 6 de novembro de 2013. Perfeito. Projeto de lei nº 7.615, autoria do vereador Ailton de Souza, o Ito, ementa, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 3º da lei nº 7.915, de 6 de novembro de 2013. Na verdade, aqui, é relacionado o parágrafo 1º. Os convênios firmados terão prazo de um ano, renováveis por igual período, do caso haja interesse das partes, podendo ser ressentido a qualquer tempo mediante comunicação com antecedência mínima de 30 dias, ou, no caso, de descumprimento das suas cláusulas e condições independentes na interpelação, ressalvada a responsabilidade da pessoa parceira até a data do destrato. Na verdade, o vereador faz aqui uma previsão de alteração em relação à questão do tempo, mas o parecer jurídico aqui expõe que o projeto possui um vício formal de iniciativa insanável, uma vez que a competência para fazer ou não a alteração do tempo do lapso temporal é do Poder Executivo. Então, seria mais um caso de dialogar e procurar, conversar aqui com o Poder Executivo, através de indicação, enfim, fazer essa conversa. A gente tem limitações. E é bom deixar claro, presidente, como a gente vinha discutindo aqui, que muitas vezes a gente não está analisando o conteúdo, a gente está analisando tão somente a questão jurídica, se é possível ou não. E esse é um caso, eu acho a iniciativa interessante, com certeza, pessoas procuraram o vereador Aito aqui para ele solicitar, mas acho que tem que fazer isso aqui, até o líder de governo também, conversando com o Executivo e vendo a possibilidade. Então, eu vou seguir o critério meu e eu vou votar contrário. Voto de forma também contrária. Voto contrário, sugiro ao vereador Aito que faça o encaminhamento do anteprojeto, a iniciativa é importante e espero que tenha êxito também junto ao Executivo. Embora, lamente, às vezes, quando não conseguimos aqui de forma constitucional fazer os projetos que são importantes para o município, muitas vezes o Executivo, não dialogando com os vereadores, emplaca essas ideias, iniciativas de nós vereadores aqui como projetos seus, tirando os méritos de vereadores desta casa. Seria importante ter esse bom senso e trabalhar esse diálogo com os vereadores e construir juntos, vereadores, Executivo, quando também acharem interessantes as ideias que aqui surgem desta casa para o Executivo. Que eles tenham esse reconhecimento com esta casa e eu respeito com os 15 vereadores. Eu voto de maneira contrária também, tendo em vista todo o argumento do nosso relator. Voto de forma contrária, encaminho o projeto ao arquivo. Só me resta também, na CCJ, como um governo, discordar desse discurso do vereador Adriano, uma vez que, recentemente, um co-religionário seu que ocupou o seu espaço aqui na Câmara de Vereadores teve uma lei emplacada de forma de um anteprojeto, então, discordando dessa afirmação dele, dizendo que o governo não dá o crédito à pessoa que faz a indicação aqui na CCJ. Que este exemplo seja seguido para todos os demais. Em caminho ao vereador relator o projeto de número 7620 de autoria do vereador José de Souza, o Zeca Bombeiro, que acrescenta dispositivo ao artigo 1º da Lei nº 8.163, de 2 de outubro de 2015. Projeto de lei 7620, autoria do vereador José de Souza, o Zeca Bombeiro, emenda, acrescenta dispositivo ao artigo 1º da Lei nº 8.163, de 2 de outubro de 2015. No artigo 1º, aqui prevê o seguinte, parágrafo único, junto à faixa elevada deverá ser implantada sinalização horizontal, refletiva, padrão para melhor visualização noturna da travessia de pedestres. Para ser jurídico, aqui é muito claro que possui um vício formal insanável, uma vez que é uma ausência de competência legislativa. Acho que nessa casa a gente tem que ter um foco muito grande nisso, nas nossas limitações e no que é poder do executivo. Mais uma vez, como colocado muito bem aqui pela Procuradoria da Casa, foi ofendido o artigo 22, inciso 11º, da Constituição Federal. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas nem análise dos demais elementos formais e materiais. Então, não adianta a gente ter algumas ideias. Essas ideias têm que ser vistas, se são viáveis do ponto de vista do legislativo, e se não são, aqui na nossa esfera, fazer essa tramitação no executivo e não deixar que elas morram também, porque muitas dessas ideias são interessantes. Mas eu vou seguir a parte jurídica aqui mais de uma vez, como é minha marca, e voto contrário ao projeto. Voto favorável, acho que o projeto deveria ser melhor debatido em plenário com os 15 vereadores. Acho que o projeto tem um mérito importante aqui, que é ajudar a salvar vidas no trânsito da nossa cidade e deveria avançar na discussão nesta casa. Por esse mérito, voto favorável. Vou votar de forma contrária. Nossa comissão é Constituição e Justiça, muito embora, acho que o encaminhamento possa ser feito juntamente com o executivo, a matéria é importante, a ideia é interessante, e, como benício, o nosso relator, nós temos, às vezes, as nossas ideias, mas não fazemos os encaminhamentos corretos. Eu faço votos que a gente possa dar continuidade no que diz respeito a isso, parabenizo o vereador autor, mas que a gente possa, através do próprio legislativo, através de alguma comissão ou algo assim que for necessário, fazer esses devidos encaminhamentos de sugestão ao executivo. Acompanho o voto do relator, voto de forma contrária, encaminho o projeto ao arquivo. Projeto de lei nº 7.621, de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre a instalação de dispositivo de segurança nos letreiros dos veículos de transporte coletivo, quando da ocorrência de assalto. Projeto de lei 7.621, autoria do vereador Adriano Pereira e Menta. Dispõe sobre a instalação de dispositivo de segurança nos letreiros dos veículos de transporte coletivo, quando da ocorrência de assalto. Está aqui mais uma ideia interessante, vereador Adriano, espero que consiga dialogar e conversar com o executivo, mas, mais uma vez, o parecer jurídico aqui mostra que o projeto possui vício insanável de iniciativa, porque o vício é insanável em razão do projeto pretender dispor sobre o funcionamento da administração municipal. E foram ofendidos aqui não somente o artigo 2º e 84, inciso 6º da Constituição Federal, como também o artigo 35, inciso 4º da lei orgânica. Então, que essa ideia não morra por aqui, mas tente-se encaminhar pela forma legal, pelo método, digamos, acertado aqui, mas eu vou seguir aqui o parecer jurídico e voto de forma contrária, presidente. Também concordo com o nosso relator, eu acho que é um excelente projeto, mas tem que ser tramitado de forma diferente para que não se torne insanável. Voto de forma contrária. Quero pedir assessoria que faça o encaminhamento ante projeto de lei, lamentar o parecer jurídico, que num projeto como esse aqui, nós, vereadores, não podermos opinar sobre a segurança no transporte público da nossa cidade e defender desta forma, então, os interesses dos usuários do transporte público. É de se lamentar, com certeza, embora aqui já as alegações jurídicas do caso, mas solicito a confecção do anteprojeto e, pelo mérito dele, vou votar a favorável. Vereador Adriano, só insisto que aqui na Comissão de Constituição e Justiça, nós votamos pela constitucionalidade, pela legalidade, e nós temos o dever na qualidade de parlamentares de opinar, todavia, em alguns temas não podemos legislar. Foge a nossa competência legislativa. Vereador, eu respeito a sua opinião, o seu posicionamento, lhe respeito aqui e os demais colegas também, mas este vereador, enquanto estiver nesta comissão, vai agir também com sua consciência e a sua particularidade no trabalho que realiza, independente da opinião dos colegas aqui, mas respeitando a opinião de cada um. Contrário ou favorável, perfeito, mais vai ter sua consciência também aqui na hora de decidir o seu voto, seja ele abstenção, favorável ou não. Obrigado. Talvez eu não tenha me feito entender o que eu quis dizer, a vossa excelência, a vossa excelência pode votar, obviamente, da forma que a sua consciência da sua consciência quiser. Todavia, o senhor disse que não pode opinar, não, o senhor pode opinar, todavia não pode legislar, são verbos diferentes. Na tribuna, a vossa excelência pode opinar, a vossa excelência pode opinar na forma de indicação, todavia, a vossa excelência, nem nenhum dos vereadores pode legislar sobre algo que não nos compete. Então, isso que eu gostaria de dizer, opinar pode. Só gostaria de dizer isso para a vossa excelência que sabe muito mais do que eu. Na forma do meu voto aqui, eu faço a minha opinião. Eu vou, mais uma vez, voltar de forma contrária, não querendo entrar na polêmica, mas, às vezes, é necessário que o vereador talvez se torne o prefeito para entender das possibilidades do executivo. Talvez seja necessário que o vereador se torne um deputado estadual ou se torne um deputado federal para fazer encaminhamento dentro das suas constitucionalidades. De nada adianta nós aqui legislarmos sobre um tema que não é nosso. Nós estaríamos, de um certo modo, criando algo que não existe. Por isso, voto também de forma contrária, respeitando a opinião de cada vereador, respeitando também a opinião de vossa silência, vereador Adriano, mas discordando. É um direito meu também. Com certeza. De qualquer forma, solicitei o anteprojeto e espero contar com o líder do governo, vereador Matias, vossa silência, que elogiou, inclusive, a iniciativa. Veja bem a importância de um projeto como esse, seja pelo executivo, então, implantado. é super fácil de ser implantado, já existe em várias cidades brasileiras e ajuda, sim, não tenho dúvida que pode ser uma ferramenta importante para ajudar na segurança dos usuários de transporte público no momento que eles estão em uma ocorrência de violência, de assalto e, entre outras situações, dentro do ônibus naquele momento, pode ajudar, e sim, muito. Então, peço o apoio de vossa excelência nesse sentido também. Com certeza, vereador. Acompanhe o relator e encaminhe o projeto ao arquivo. Caminho ao projeto de número 7.622 ao vereador relator, projeto de autoria do vereador Adriano Pereira, que determina a implantação de tarifa justa para o fornecimento de água no município de Blumenau. Projeto de lei 7.622, novamente, autoria do vereador Adriano Pereira, emenda, determina a implantação de tarifa justa para o fornecimento de água no município de Blumenau. Mais uma vez, o parecer jurídico aqui aponta que afronto o artigo 35, inciso IV da lei orgânica do município, passando em cima de uma competência que não nos cabe. Então, o parecer jurídico mostra um vício de legalidade formal, orgânica, e de inconstitucionalidade material. Eu, além de votar contrário, só queria deixar registrado, presidente, mais uma vez, que eu digo que nós fizemos um juramento de seguir a Constituição quando tomamos posse. Todos nós fizemos esse juramento. Eu levo isso muito a sério. E, além disso, eu queria fazer um destaque só aqui, à Procuradoria da Casa, porque eu vejo muitas vezes os vereadores reclamando e tal, e digo, sou suspeito para falar porque também sou advogado e sou constitucionalista, mas os pareceres aqui estão extremamente acertados, estão extremamente corretos. E, muitas vezes, se queixa do trabalho técnico, quando o trabalho técnico é exatamente dizer isso, olha, pode ou não pode, eles estão na atividade deles. Então, eu não acho justo com a Procuradoria da Casa algumas críticas que a gente escuta por aí. Mas, enfim, meu voto aqui é contrário. Presidente, da mesma forma com que falei no projeto anterior, esse projeto aqui, ele também tem uma essência muito positiva, da qual eu compartilho com o vereador Adriano, até pela minha proximidade com o Samai, e também é exemplo do que o vereador Caminha também já sugeriu, estivemos lá, junto ao presidente da autarquia, buscando uma solução, uma maneira de tentar reverter o cálculo da tarifa mínima na cidade de Blumenau. Mas, como o próprio relator falou, nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça, e aqui, infelizmente, o mérito do projeto não vale tanto quanto realmente a constitucionalidade. Da mesma forma com que conversei com o vereador Caminha antes, vereador Adriano, também me coloco à disposição para juntos buscar um entendimento junto ao Samai, ao Poder Executivo, para tentarmos fazer aí um bom caminho entre o Legislativo e o Executivo para tentar chegar a um bom resultado com relação a esse projeto, mas, infelizmente, aqui na Comissão, voto de forma contrária. Solicito também a assessoria e o encaminhamento anteprojeto, conto com o apoio do colega líder do governo, vereador Caminha, que acredito que defende o direito dos consumidores também, até porque a iniciativa e o mérito do meu projeto justamente é essa, cobrar o que é justo. É inadmissível alguém pagar pelo que não consome. Isso, para mim, é uma espécie de roubo, na minha opinião particular aqui. Onde é que já se viu pagar por aquilo que eu não consumo? Se eu gasto três cúbicos de água, eu sou obrigado a pagar dez. Por que eu sou obrigado a pagar dez? Quer dizer, e qual é o estímulo que isso me dá para eu economizar água? Tem pessoas que já falaram para mim, vereador, não que deveria ser esse pensamento. Vereador, eu pago dez cúbicos mesmo, eu vou lavar a calçada com a mangueira e mesmo assim eu não gasto dez cúbicos, mas estou pagando. Agora, estou pagando. Então, assim, espero que, de alguma forma, nós informamos diante do projeto que seja e com esse apoio que aqui a firma será dada também pelo líder do governo, acho que pelo apoio também do colega Caminho, especial, que tem, acho que, um entusiasmo em defender a questão do direito do consumidor, especificamente, até porque já foi coordenador do PROCON, eu vou manter, pelo mérito, o voto favorável aqui à iniciativa, apesar de já se ter solicitado outro projeto. Eu discordo totalmente da questão de cobrança injusta ao povo de Blumenau. Eu, mais uma vez, como já foi citado também pelo vereador Adriano e pelo próprio vereador Alexandre Matias, já é um tema que nós discutimos muito na época da defesa do consumidor, a questão da tarifa, a metodologia que ela é aplicada, não vai ser através de uma legislação que nós poderemos dar esse encaminhamento, até porque, como bem diz o nome da nossa Constituição, já foi repetida algumas vezes, e Constituição e Justiça. Por ser um parecer inconstitucional, votarei de maneira contrária, muito embora tenha, tenha a mim, todo o apoio no que diz respeito à comissão, no que diz respeito ao encaminhamento dessa, dessa, desse anteprojeto, ou que seja o encaminhamento com o próprio Executivo, para que a gente possa, de uma forma prática, resolver essa demanda. Já adianto, que a tarifa mínima tem um encaminhamento diferenciado no que diz respeito à cobrança de um serviço, e não em cima de 10 metros cúbicos, mas voto de forma contrária. Voto de forma contrária também, encaminhando, desta forma, o projeto ao arquivo, e quero dizer que o vereador Adriano, que o mérito, de fato, é louvável, concordo com a vossa afirmação, mas só como uma comparação, eu também conheço gente que joga lixo na rua porque acha que assim vai manter o emprego do gari. Então, a analogia é semelhante, gente que joga água fora porque está pagando ou porque, de alguma forma, acredita que está pago. É lastimável. Nós podemos, vereadores, do meu ponto de vista, obviamente, mudar todas as leis do mundo. Se não melhorarmos os costumes, não teremos nunca um país civilizado. Termino aqui a análise dos projetos. Gostaria de deixar a palavra livre para cada um dos vereadores, caso queira se manifestar. Presidente, só queria dizer que é interessante a sua última colocação, acho que tudo passa pela conscientização, pela educação das pessoas que andam em falta, e principalmente conscientização com relação, seja o lixo, ao gasto de água de forma desnecessária, tudo isso. Tudo isso é compreensível e espero que um dia possamos ter muito mais avanços nesse sentido pelo Brasil afora e na cabeça de todos os cidadãos brasileiros. Mas isso, independente disso, eu acho que continua aqui o mérito de que a gente, neste caso, da tarifa de água, paga por algo que a gente não consome, independente da consciência de cada cidadão. Então, eu vou fazer aqui com todos os projetos que forem possíveis encaminhamentos diante de projetos, vamos continuar buscando alternativas e caminhos, sanando vícios, como alguns aqui que vossas silências podem ver, que estamos buscando fazer isso, para que a gente tenha o máximo possível de êxito nas nossas iniciativas, ideias, no sentido de encontro aos anseios da comunidade. Aqui, desculpa por algumas divergências aqui e tal, as divergências de opiniões de cada um não podem prevalecer sobre a liberdade que tem individual de cada um aqui fazer o seu trabalho, conforme a sua consciência, eu acho que isso deve prevalecer, independente de questões jurídicas ou não, a gente foi eleito pelo povo, cada um na sua escola política, no seu campo de atuação, e o povo nos espera respostas de nós lá fora, especialmente nas comunidades. A gente vai buscar isso de alguma forma e na medida possível sempre com consciência, embora às vezes a nossa consciência não seja a consciência do colega parlamentar, mas divergências à parte, acho que foi uma reunião produtiva, vários projetos analisados, é sinal de que há muito trabalho sendo realizado aqui na casa pelo conjunto dos 15 vereadores, tanto é que está aí um grande número de projetos, de iniciativas, de proposições, de ideias que estão surgindo para se buscar melhorar a vida da população blumenauense. Isso é que é o mais importante, termos consciência de que temos que tentar fazermos a nossa parte de alguma forma no sentido de ir de encontro às demandas da população e ajudar a construir uma cidade cada vez melhor e mais justa para todo o povo blumenauense. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Então dou por encerrada a reunião da CCJ na tarde de hoje. Muito obrigado à presença dos senhores vereadores, à nossa assessoria e a quem nos assistiu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.